O sistema pan ou panorâmico, que é composto, nos modelos topo de gama, por dois botões ou afinadores. O botão pan, que prende ou liberta o movimento panorâmico, torna-o mais ou menos fluido. Se apertarmos, ele vai prender, se desapertarmos, no sentido inverso aos ponteiros do relógio, ele vai ter um movimento mais fluido. O segundo botão, o botão PRS, controla os 360 graus deste movimento em intervalos de 15 graus. Ao acionar o sistema PRS, o mesmo vai acrescentar intervalos ou cliques ao movimento panorâmico, conforme podemos ver, apertando aqui o sistema, vamos poder ouvir os cliques. Se desapertarmos, o movimento é fluido e sem estes seis cliques ou intervalos. temos 24 intervalos ou cliques com 15 graus cada, o que nos dá os 360 graus do movimento panorâmico. podemos ativar ou desativar o sistema PRS. O sistema PRS tem também um segundo botão, ou uma segunda função, que é este botão aqui. E o que é que faz este botão? Este botão serve para libertar a cabeça do tripé. Ajuda a libertar a cabeça. Como fazer? Pressionamos o botão PRS. aqui. E rodamos a cabeça até aos 0 graus, mantendo o botão pressionado. Ao chegar aos 0 graus, houve-se um clique bastante diferente. Neste momento, a cabeça prendeu e podemos desapertar a cabeça do tripé, sem danificar qualquer peça aqui na cabeça. Não precisamos usar o sistema PAN para apertar, apenas usamos este sistema aqui. e não fique preso. E podemos tirar a cabeça. E podemos tirar a cabeça.